DJ Renan, DJ Renan, DJ Renan, DJ Renan Calma menina, eu vou chupar você todinha Vou abusar, brincar com a minha língua Já tô da molhadinha, tô da molhadinha Joga a buceta pra frente, bamba a minha boca Me mexe na minha língua, me mexe na minha língua Tá toda molhadinha, tô da molhadinha Joga a buceta pra frente, bamba a minha boca Olha a tua buceta encaixando no meu pau Lindo, lindo, minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Calma menina, eu vou chupar você todinha Vou abusar, brincar com a minha língua Tá toda molhadinha, tô da molhadinha Joga a buceta pra frente, bamba a minha boca Me mexe na minha língua, me mexe na minha língua Tá toda molhadinha, toda molhadinha Joga a buceta pra frente, bamba a minha boca Todinha, minha boca todinha Olha a tua buceta encaixando no meu pau Lindo, lindo, minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Lançamento pesado? Tinha que ser o hinguete e pena, moleque Dinha, dinha, dinha